Olá, bem-vindos ao IT Forum Workouts, na edição de hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial. Será que a gente está usando essa tecnologia da forma correta até para nos ajudar tão difícil? Para nos ajudar nessa conversa, eu convidei Raul Renteria, CTO da OLX. E aí, Raul, tudo bem? Bem-vindo. Olá, olá. Bem-vindo. Marcelo Borges, CEO do Grupo Queiroz Galvão. E aí, Marcelo, bem-vindo. Tudo bom? Valeu, Victor. Ailton Brandão, CEO do Hospital Sírio-Libanês. Obrigado desde já, Ailton. Olá, obrigado pelo convite. Bacana. José Anilo, vice-presidente da Huawei, para a parte de cloud. Oi. Ricardo Cheida, líder de desenvolvimento de negócios e pré-vendas da FICO. Olá, pessoal. E Fabrício Lira, líder de dados e inteligência artificial da IBM Brasil. Oi, Fabrício. Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. Bom, para a gente começar, antes de eu passar para todas as perguntas que eu tenho boladas aqui, eu queria entender o seguinte, principalmente dos CIOs nesse momento, como que está a questão da inteligência artificial nas empresas de vocês, Raul, Ailton e Marcelo, e se vocês estão conseguindo, de alguma forma, com seus projetos ou com suas iniciativas, ter alguma vantagem nesse momento complexo que a gente vive da economia por conta da COVID-19. Vamos começar com a Ailton, que está num setor bem crítico, que é o de saúde. Olá, pessoal. Na saúde, já é muito comum, a medicina é toda baseada em dados, em cientistas aplicando pesquisa e fazendo descoberta baseada numa metodologia científica. só que isso era um modelo em uso há séculos já, né? E a inteligência artificial e o Big Data permitiu com que isso fosse elevado a um outro patamar. Primeiro, democratizando o acesso, permitindo mais gente a utilizar essas novas tecnologias, e levando não só para a área clínica, área médica, também como para a área de gestão, como todas as demais empresas. E o que a gente fez lá no hospital foi montar uma área bem potente, né, de analytics, a gente está chamando uma área de inteligência de dados, que a gente contratou vários cientistas de dados, vários engenheiros de dados, médicos, inclusive, para nos ajudar na estruturação dessas, desses squads, né, desses times, buscando soluções para problemas de negócio. E é um trabalho bem relevante, bem importante, mas que tem que ter uma pegada de gestão boa para poder justificar valor, né, senão você coloca dinheiro, dinheiro e não vê o resultado disso. Então, a gente tem sempre essa preocupação de priorizar aquilo que, de fato, vai fazer diferença para a operação e para o nosso cuidado com os nossos pacientes. Essa questão do valor, ela é sempre importante, né, porque não adianta pegar a tecnologia só pela moda e se ainda ela não foi traduzida em valor, ou em que tipo de valor ela pode gerar para a empresa. Raul, e na OLX? Bom prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Na OLX, a gente tem um investimento nessa parte de dados que já vem de três anos e um pouco mais. De fato, como o Ailton mencionou, quando a gente fala dessa área de dados artificial, a gente pensa mais nos produtos de machine learning, etc. Mas, atrás disso, tem um investimento considerável, que tem que ser muito bem justificado, que tem que ser muito bem justificado em criar toda essa esteira de dados. Nós temos ali todo um repositório, o Data Lake, e todos os processos analíticos para poder fazer o usufruto disso. São por dia, são vários trabalhos de dados gerados por dia, porque são em torno de 7 milhões de pessoas que acessam a nossa plataforma diariamente. E, internamente, a gente, ao longo desses anos, foi amadurecendo todos esses produtos de dados, como eu chamo, a gente tem mais ou menos um consumo ali de um petabyte por dia. A galera lendo o dado para poder gerar, seja modelo, seja gerar métrica, seja gerar dashboard, o que você quiser para dentro disso. Então, a empresa já tem se movimentado. Nós temos vários modelos preditivos em produção, ajudando a otimizar processo, outros ajudando a ver preço em uma da categoria, como automóvel. Então, tem vários. Isso é uma jornada que, repetindo, o Ailton comentou bem, no início é difícil porque o resultado não vem tão rápido. Então, você tem que saber escolher muito bem as tuas apostas, porque é uma área de grande investimento. E para depois mostrar, olha, está aqui o que a gente consegue fazer e como é que isso aqui impacta o negócio lá na ponta. Esse é um cuidado bastante especial. Uma pergunta que você fez é que como é que, nesse momento, a gente está conseguindo associar essa área com o momento que a gente está vivendo, que é de grande desafio. Uma das coisas que a gente, obviamente, tem olhado nesse cenário, que é um desafio, é a questão de gestão de custo. E aí, novamente, tem toda uma agenda que a gente está puxando aqui dentro para poder otimizar. A gente, obviamente, tem um parque de máquinas, de poder de computação enorme. Nesse momento, você pode manter a qualidade do produto, mas otimizando muito mais que tipo de máquina você bota em produção, que tipo de recurso, e a gente está investindo bastante nisso nesse momento. E nada melhor do que modelos de inteligência artificial para fazer isso. Eles conseguem fazer isso com qualidade e numa escala grande, que é o nosso caso. Esse é um exemplo de uso de inteligência artificial que a gente está fazendo aqui dentro. Só para dar um exemplo. A gente consegue também entender como tem investimento de longo prazo nessa área de dados. A gente entende muito bem como é que a demanda mudou. Então, eu posso falar que tem categorias como de eletrônicos, jogos, que aumentaram. A demanda aumentou quase 100%. É grande essa mudança. Como a gente já tem tudo isso digitalizado e com toda essa parte de dados, a gente consegue agora olhar para elas e oferecer produtos de uma forma muito mais rápida, tipo, vou ajudar a escolher o melhor preço, etc., nessas áreas. Isso é outra forma que a gente também consegue usar todo esse investimento em dados que foi feito pela companhia. Muito bom, muito bom. Marcelo, no caso do grupo Queiroz Galvão, que você tem várias unidades de negócio aí, como que inteligência artificial acaba sendo um diferencial nesse momento? Isso aí. Eu vou corroborar com o que o Ailton e o Raul falaram. Eu acho que a primeira coisa é você realmente tem que estar preparado para utilizar a tecnologia. E um trabalho essencial que nós fizemos aqui foi montar um data lake do grupo Queiroz Galvão, claro, considerando toda a diversidade que a gente tem de negócios. E com base nesse data lake, aí sim, você tirar insights, melhorar planejamento, enfim, fazer uma série de ações, eu diria que principalmente insights, né, que em vias normais você não conseguiria. A inteligência artificial, ela que potencializa muito em relação a isso, tá? Os dados estão ali, você tem a informação, mas por falta de... Às vezes, por ter aquele olhar mais detalhado, por focar em um determinado aspecto, você, a olho nu, não consegue enxergar e você consegue extrair isso desse tipo de coisa. Então, e aí já vai minha primeira resposta, Vitor. Essa é a primeira coisa que a gente pode tirar como um grande ganho da inteligência artificial para o negócio, tá? Eu acho que essa questão de você trabalhar os dados e puxar insights, isso certamente vai trazer um diferencial para todo mundo, principalmente nesse momento. Paralelo a isso, né, a gente tem um outro uso com a inteligência artificial, que aí aplicaram diretamente no negócio, conjugando ela com a IoT, enfim, com outras tecnologias aí que a gente vem trabalhando dentro do grupo. Um dos, a gente tem um projeto que eu tive a oportunidade no IT Forum passado a apresentar, é o de pegar o peso do caminhão em tempo real. A gente utiliza a IoT dentro desse projeto e utiliza a inteligência artificial para poder capturar essa informação. A gente tem projetos aí relacionados à área de segurança e medicina, enfim. Existe uma série de projetos, uma série de potencialidades que a inteligência artificial, conjugada com outras tecnologias, ela traz aí para a empresa como valor agregado. A ruptura que uma tecnologia dessa pode trazer para o negócio e para a economia é gigantesca. E num momento como esse que a gente vive, que daí a necessidade de criatividade, de se repensar, de se reinventar, é ainda maior, eu acho que daí essas tecnologias podem sobressair muito mais. E daí, aproveitando esse gancho, eu queria convidar nossos amigos aí da indústria, o Fabrício, o Nilo e o Cheida, pelo seguinte, tem um levantamento que a KPMG fez, e ela ouviu especialistas de diferentes setores, transporte, assistência médica, varejo, e que muitos deles ainda consideram, no caso do Brasil, inteligência artificial mais uma euforia do que uma realidade mesmo para a nossa economia. Eu queria saber o seguinte de vocês, se vocês concordam com esse tipo de visão, se no Brasil ainda tem muitos setores que a inteligência artificial está mais na fase da euforia do que na aplicação concreta com cases legais, como esses que a gente tem como exemplo aqui no nosso painel, e se ainda está na euforia, se uma crise como essa pode acelerar e fazer isso virar a ação de fato. Quem quer começar? Bom, posso começar. Nilo, vai você então. Obrigado, Cheida. Olha, Vitor, obrigado aí pela tua pergunta. Pessoal, boa tarde. Obrigado aí pela excelente oportunidade da gente estar conversando. Eu sou, pessoalmente, um grande, não podia deixar de ser, um grande entusiasta da tecnologia de inteligência artificial, que não é nova. Quando você pensa nos algoritmos de deep learning, eles já existem aí, sob outras denominações, há mais de 20 anos. A tua pergunta, Vitor, ela tem, na essência dela, um questionamento. O que pode ser feito agora? Por que a gente não faz mais? Vale lembrar que nos últimos anos, a utilização de tecnologia de inteligência artificial ficou muito mais popularizada porque ela acompanhou o desenvolvimento das nuvens, das nuvens públicas. Quando você pensa nas nuvens públicas, nos investimentos dos provedores públicos de nuvens e o modelo de precificação, que é o modelo de uso por hora, o preço que você paga por hora, da intensidade do uso, isso categoricamente popularizou muito a utilização de nuvens por empresas de todos os tamanhos. A gente tem vários exemplos de uso que vão dos mais, vou colocar dessa maneira, dos mais interessantes e sérios até alguns pequenos que nos surpreendem pela originalidade. Eu, por exemplo, falando aqui em nome da Huawei, eu sei dizer para você alguns casos que me chamam a atenção, que são casos pequenos, mas casos interessantes, mas que eu gosto de contar porque eles trazem um pouco essa questão da mágica, do que é possível através da inteligência artificial. São casos como, por exemplo, a Huawei tem no reconhecimento de sons que são utilizados por dispositivos colocados em florestas, florestas como a Floresta Amazônica, esse é um projeto que ela se envolveu no Peru, especialmente no Equador, onde ela consegue captar, por exemplo, sons, que são sons ligados ao barulho de eletrocerras, ou são sons ligados ao barulho de motocicletas, o que dispara uma série de alertas para que policiais vão naquela região e façam investigações para entender o que está acontecendo. Então, a questão do reconhecimento de som. A gente tem aplicações mais sérias, eu estava até conversando um pouco com o Marcelo antes desse nosso webinar. A própria Huawei hoje, quando ela instala antenas em lugares inóspitos, em lugares remotos, a gente faz um vídeo que é analisado em tempo real para a gente entender se os instaladores estão colocando o macacãozinho de segurança, a bota de segurança, a luva de segurança, para saber se eles vão ter as condições, melhores condições possíveis de instalação das antenas em uma determinada localização. Então, talvez o que eu acho, ainda assim, mais objetivo aí na resposta da tua pergunta, o que esteja faltando um pouco, é que para a inteligência artificial florescer, a gente precisa ter aí quatro elementos, né, num país. A gente precisa ter dados, que são a parte básica, né, da inteligência artificial. A gente precisa ter os cientistas de dados, que sabem fazer alguma coisa com isso. A gente precisa ter a infraestrutura. A gente precisa ter um ambiente propício, que seja um ambiente regulatório propício a você poder utilizar esses dados de uma maneira positiva. Então, talvez, com o passar do tempo, o Brasil vai evoluir nessas quatro áreas e a gente vai ter muitos mais casos aparecendo, muito mais casos impactantes, né? Com certeza. Cheida, e sua opinião sobre isso? Eu falei, não, já tem coisa na prática mesmo. Eu concordo plenamente com o Nilo, eu acho que tem coisa na prática. acho que tem muita coisa que dá errado ainda, né? Então, existe muito desenvolvimento de inteligência artificial que não dá certo, acho que a quantidade que dá errado é maior da que dá certo, mas eu concordo com o Nilo, acho que a gente tende a, pelo menos as pessoas com quem eu converso, tendem a pensar em inteligência artificial algo mais sofisticado, algo sofisticado, né? E a inteligência artificial, ela pode resolver problemas simples mesmo, como o Nilo falou, de identificar os EPIs, se a pessoa está usando ou não. Então, o uso da inteligência artificial, acho que o grande lance aí, como todos já falaram, é a questão dos dados, mas eu queria trazer também a questão de pessoas aqui, que acho que completam um pouco essa visão, né? O Nilo começou a falar dos cientistas de dados, eu acho que a inteligência artificial, geral, para ela funcionar direito, as pessoas, elas têm que ter um envolvimento de negócio junto, não é uma questão simplesmente criar o algoritmo, simplesmente juntar dados, né? Você preparar as pessoas para saberem lidar com a inteligência artificial, para identificarem quais são os melhores dados para aquele modelo, né? Não simplesmente juntar características, mas quais são as melhores características, para que você vai usar? Você ter pessoas treinadas também, não só no desenvolvimento do modelo, mas no futuro, né? A inteligência artificial, ela muda a profissão, ela muda a empresa, como que você vai lidar com isso? Então, eu acho que o item pessoas é o terceiro item ali, tirando tecnologia e dados, que a gente precisa tomar bastante atenção aí. Com certeza, pessoas, esse processo de transformação está em tudo, né? Bem no centro mesmo, porque é um impacto gigantesco que a gente tem. É, aqui na FICO, quando a gente desenvolve um modelo, esses tipos de modelo, como o Raul falou, já faz tempo que se faz isso, né? Então, a FICO também, desde a década de 90, já utiliza isso, mas a gente considera a precisão do modelo, né? Então, às vezes, o modelo não precisa ser muito preciso. Então, no caso do coronavírus, né? Que o Ailton está falando, no caso médico, precisa ser preciso, né? Mas a precisão, não necessariamente, ela precisa ser alta a precisão, dependendo do problema que você quer resolver. O modelo, ele tem que se adaptar. Então, a gente na FICO se preocupa com isso. É um modelo que ele seja adaptativo, que ele, que o aprendizado dele consiga perceber as mudanças do ambiente, né? Tem que ser fácil implementar, não adianta nada, a gente tem um modelo super sofisticado que não consiga implementar, então, aí a questão dos dados e da tecnologia é essencial, né? Tem que ser, ele tem que estar pronto no tempo certo, né? Então, por exemplo, não adianta eu criar um modelo agora para o coronavírus, depois que passar tudo. e ele tem que ser, acho que um lance importante aí, ele tem que ser interpretável, né? Porque aí, a partir do momento que você consegue interpretar uma inteligência artificial, que é uma tecnologia que não é muito comum, mas você consegue dizer por que o modelo, ele está tomando aquelas decisões, você começa a resolver algumas questões, por exemplo, éticas de uso do modelo, né? Você passa a entender o porquê da decisão. A interpretabilidade, ela pode reduzir um pouco a performance do modelo, a assertividade, mas ela te traz, ela te traz uma confiança do ponto de vista ético e também do ponto de vista de negócio, se a decisão não está sendo, não está sendo fora da estratégia de negócio. Com certeza. Essa questão da ética, a gente ainda vai tratar aqui, principalmente com os CEOs para entender como está essa discussão internamente. A gente falou um pouquinho antes no outro vídeo que eu participei também, porque é extremamente importante, né? Quando você não tem um trabalho correto ali por trás, você pode ter problema, sim, com a tecnologia, mas o problema não é da tecnologia, mas sim quem está por trás operando e colocando, imputando as informações ali. Mas antes de eu passar para esse tema, eu queria ouvir um pouco o Fabrício sobre essa questão de euforia ou não euforia, estamos avançando. A IBM, eu sei que tem diversos casos aqui no Brasil também, mas a gente sabe que tem setores que estão muito mais avançados nisso, como é o de saúde, a educação tem os cases legais também, mas eu queria ouvir, então, a sua opinião, Fabrício. Estamos aí com mais euforia em alguns setores e menos prática ou não? Na sua visão, já existe muita prática na área de inteligência artificial aqui no país. Legal, Vitor. Eu acho que o ponto é, realmente, esse não dá para fazer um modelo que generalize para todos. Você pega setores que estão muito bem desenvolvidos no tema, até porque o tema inteligência artificial é um grande guarda-chuva para um monte de outras coisas, como você fala, machine learning, inteligência artificial, classificação de imagem envolve inteligência artificial, diálogo envolve inteligência artificial, mas, assim, de forma geral, a gente tem setores que estão muito bem desenvolvidos, e, naturalmente, no Brasil, setores intensivos em tecnologia, e aí vai banco e telecomunicações muito forte, varejo vindo com muito investimento, e saúde, porque saúde, ela tem um... uma afinidade maior, porque saúde, por natureza, já toma muito suas decisões, como foi dito, baseada em dados, em estatísticas, em elementos quantitativos, para poder basear os seus... as suas ações, né? Muita ciência junto da saúde. Eu adicionaria aqui o que o... tanto o Ricardo como o Nilo falaram, assim, a questão... Eu concordo, não gênero número e grau, né? A gente diz que é um tripé muito forte. Dados, infraestrutura e talento, que é o... como a gente... como eu costumo falar, são os pilares do desenvolvimento de casos de sucesso, e eu costumo colocar um envelope da cultura organizacional nessa discussão, né? A inteligência artificial é muito pervasiva, ela não respeita muito como as corporações estão organizadas, né? Finanças, marketing, vendas, infraestrutura, contabilidade. No fundo, quando você pega, assim, por exemplo, pegar um exemplo mais simples e mais popular de uso de inteligência artificial, que são nos... nos assistentes virtuais de diálogos, né? Aí você faz o chatbot, né? Vamos pegar um bot de atendimento para cliente final de uma operadora de telefonia, como um exemplo. Você começa colocando lá um diálogo de esclarecimento de dúvidas. Logo, você vai colocar uma segunda via de conta. Aí, quando você coloca a segunda via de conta, você já está mexendo no contas a pagar da empresa, no contábil, em finanças, que vai aterrissar no sistema. Posteriormente, você já vai colocar agendamento de instalação. E aí, você lida com fornecedores externos, booking de equipes que vai para a rua, logística. Então, o caminho que é trilhado, ele é incremental e pervasivo. Então, em muitos casos, né, que a gente vê, e eu estou nessa cruzada já tem algum tempo, né? A cultura, ela é um grande aliado quando ela está muito bem alinhada e ela é um grande inibidor quando ela não está alinhada com o tema. E, pegando o gancho que você falou, né, no momento como que a gente está vivendo, a gente está experimentando uma aceleração muito grande, porque a cultura está sucumbindo a uma prioridade, a uma urgência e a uma necessidade maior de se buscar uma solução. Então, as soluções para autoatendimento, soluções emergenciais, simulação de cenários, né, que a máquina é muito boa de montar cenário, trabalhar números e dar alternativa, gerar hipóteses, elas tiveram uma aceleração muito grande nesse momento e essas acelerações eu acho que elas não vão ser pontuais, elas vão ser perenes. as pessoas vão amadurecer a fórceps, vamos dizer assim, por conta do momento que a gente está vivendo. É, mas o que a gente está vivendo? É, e claro, a gente precisa, tudo que o Ricardo falou ali de explicabilidade, a gente fala, a explicabilidade, se esse nome é o melhor, que possa gerar transparência leva a confiança, e aí carrega um discurso de ética que a gente vai falar mais na frente. Com certeza. Fabrício, eu só vou pedir para depois, na próxima vez que você for participar com a gente, você aceitar o convite para a exibição de câmera que o meu time está enviando para você. Minha câmera está aberta, tá, Vitor? Não, tem um convite que ele libera, na verdade, na própria aplicação, eles vão mandar novamente para você e vai aparecer uma notificação, daí na próxima intervenção aparece, porque às vezes dá um probleminha técnico mesmo, a gente está testando as ferramentas, nos adaptando, como a gente já falou aqui anteriormente, antes de começar o nosso papo. Você pode me mandar no privado aqui que eu vejo, tá? Beleza, beleza, o pessoal está te mandando aí novamente. Mas seguindo aqui a nossa conversa, eu queria voltar novamente com os amigos da tecnologia CIOs, o Raul, o Ailton e o Marcelo, para trazer um pouco dessa questão da discussão ética, né? Porque ela é muito forte, a gente estava falando hoje cedo que algumas pessoas até olham inteligência artificial, principalmente na sociedade, quem não tem conhecimento muito profundo, como vilã, vai tirar emprego, vai isso, tem viés, não faz direito, deram exemplos de câmeras de monitoramento que tem inteligência por trás e ela estava envesada lá no Reino Unido, onde ao fazer o monitoramento focava mais afrodescendente, não virava brancos e tem uma série de outras questões e uma vez eu tive uma discussão com a Fei Fei Li, ela é uma pesquisadora de inteligência artificial lá de Stanford e foi justamente sobre essa questão ética e a diversidade em tecnologia e ela me falou assim muito categoricamente, o problema não está na tecnologia, o problema está em quem está por trás, quem está imputando dados, se você tem um grupo homogêneo, não importa se é um grupo de homens mais velhos, de mulheres mais novas, se ele é homogêneo, não vai funcionar, tem que ter uma diversidade muito grande ali para que realmente ele traga essas respostas, esse tipo de discussão acaba acontecendo na empresa de vocês também, talvez no Ailton lá que a saúde aconteça um pouco mais ou menos, mas eu queria ouvir se existe o debate tanto da questão da ética que está por trás dessa inteligência artificial e também um pouco sobre a privacidade das informações que estão imputadas e manipuladas por esse tipo de plataforma. Raul, quer começar? Posso? Eu posso começar. Sobre a questão sobre a ética, essa discussão sim, ela ocorre quando a gente treina um modelo, a gente tem que ter uma preocupação dada a democracia da plataforma, que é uma plataforma de classificados, o nosso marketplace então ele é bastante aberto no Brasil todo, o que a gente sempre tem que tomar muito cuidado se a discussão ocorre na companhia é que a gente de fato fique atento a mostrar à população que é a população brasileira que usa a plataforma. Eu concordo plenamente com o teu comentário que você fez com relação à pesquisadora com o qual você conversou, a tecnologia na verdade para mim é mais uma ferramenta, muito se coloca em o que o espaço vai ocupar, se vai tomar espaço de alguém, etc. Acho que é muito quem vai dar o destino e quem vai fazer uso dela somos nós mesmos, é muito como você emprega a ferramenta como já ocorre com várias outras que estão já há décadas aí, aqui não é uma exceção. Então, de fato, tem que ter um cuidado de você ao treinar qualquer modelo você ser fiel à população que você vai atender. Então, se o teu algoritmo, por exemplo, de reconhecimento, posso citar um exemplo curioso aqui que não era tanto com relação à privacidade, mas, por exemplo, se a gente quer categorizar uma imagem na OLX, se eu for treinar isso com uma imagem que eu pegar, por exemplo, eu peguei um celular, tipo um iPhone, se eu for treinar isso com um iPhone que está no site da Apple, não vai funcionar, porque os usuários eles tiram fotos de forma totalmente diferente, eles tiram fotos de outros aparelhos, entende? Se você, então, não estiver atento a treinar o seu modelo com o que realmente o usuário está fazendo e numa massa de dados que no nosso caso é enorme e bem representativa, você acaba enviesando para um lugar errado. Então, nesse ponto, sim, é verdade, é muito a gente ficar atento a esse lado de ser representativo na hora de gerar seus modelos. com relação à parte que você falou também de como tratar os dados dos usuários, etc. Muito quando se fala nesse assunto, compartilhando aqui com meus colegas, fala-se muito de LGPD. Nessas horas, eu gosto de dar um passo para trás. LGPD é uma lei, mas o que está por trás ali é a gente dar um tratamento adequado aos dados que são privados dos nossos dados. Eu tenho gente aqui que o Ailton vem do hospital, eles têm essa preocupação muito antes da LGPD e não é LGPD que vai mudar isso. Então, acho que essa é uma preocupação que todas as empresas têm que ter, independente da lei e nisso a gente já tem todo um tratamento feito internamente para, de fato, dar o respectivo cuidado aos dados que remetem à privacidade dos nossos usuários. Sim, você tem que estar atento a isso nessa área que a gente lida. Tem muitos dados que não têm os dados, você tem que saber categorizar os dados. É todo um trabalho nessa esteira de dados que a gente estava comentando, que o Marcelo comentou que o primeiro esforço dele foi fazer esse data lake, que eu imagino aqui na minha cabeça o desafio que deve ter sido fazer isso. Você, na hora que vai criando toda essa massa de dados, você já tem que ter essa cabeça, opa, os dados que eu estou colocando já tem que começar a categorizar. O que não é sensível? Porque tem muita coisa que não é sensível. Os anúncios que a gente tem na plataforma, eles são todos públicos. As pessoas querem liquidez, querem que as pessoas agora têm dados, usuários, etc., que isso sim, a gente tem que tomar o devido cuidado e tem que, então, dar a devida cautela, tratar isso com o devido cuidado que merece. Legal. Vamos passar para o Marcelo. Eu vou deixar o Ailton por um, porque ele tem um setor mais crítico, já foi chamado até por conta de LGBT e realmente o setor de saúde sempre teve uma responsabilidade muito maior com a informação, até porque tem um nível de sigilo muito grande ali envolvido nas informações dos pacientes. Mas, Marcelo, fala um pouquinho aí como que o Grupo Queiroz Galvão tem encarado essa questão da privacidade e também a ética no uso da inteligência artificial. Vamos lá. Primeiro, falar sobre ética. Eu acho que tem, o Raul sintetizou bem, você tem pessoas por trás dos modelos, você vai treinar modelos e aí continua sendo pessoas que estão treinando esses modelos. Então, eu acho que essa questão do que vai ser trabalhado e como vai ser trabalhado, aí vai um pouco da minha justificativa do porquê começar pelo Data Lake, exatamente pelo que o Raul também comentou. E você classificar bem que tipo de dado você vai trabalhar, como você vai trabalhar esse dado, tudo isso é um cuidado que você tem que ter para que exatamente alguma coisa ali que seja de sigilo empresarial ou enfim, o que seja antiético e isso não espalhe e não se perca e você não acabe tendo aí uma, ao invés de ter uma solução, você tem um problema. Então, esse é o primeiro aspecto. Mas eu queria voltar e achei interessante, Vitor, a provocação do tipo que eu escuto isso há muito tempo desde que surgiu a inteligência oficial. Não, porque a inteligência oficial vai tirar empregos. Eu queria exemplificar para você que a inteligência oficial pode ser usada de N formas. Uma das é para salvar vidas. Eu comentei fora com o Nilo, a gente estava falando sobre um dos projetos que eu tenho aqui, que é o Obra Segura e a ideia é utilizar a inteligência oficial para fazer aquilo que nós, seres humanos, não conseguimos fazer. Então, através de vídeo monitoramento, eu identificar uma situação de risco e isso interligado com a IoT, eu consegui, por exemplo, evitar um acidente. Então, assim, eu vejo, mais uma vez, eu vejo a tecnologia, ela te dá um potencial absurdo e quem vai determinar como você vai utilizar isso, eu acho que são pessoas. e a forma que essas pessoas vão tratar isso, aí daí vem a ética. Pegando mais um gancho, o Raul comentou sobre, a gente já tem dentro de casa muita coisa montada em relação à segurança da informação, em relação a sigilo e tem sim. Quem aqui não tem um DBA na equipe? Cara, o que tem ali dentro são dados sensíveis e a gente já tem políticas para que isso seja preservado. a diferença é que agora você tem isso de uma forma mais ampla, mais acoplada ao negócio e você tem que tratar isso da melhor forma possível para que não, enfim, não te cause transtorno. Legal, Ailton, e lá no Cílio, como vocês têm encarado essa questão da ética, da inteligência artificial e a privacidade dos dados ao mesmo tempo? Tudo junto, misturado? Todo hospital que pratica pesquisa médica tem um comitê de ética, então isso é uma coisa que já está no DNA da instituição, então qualquer uso que você vai fazer diferenciado numa pesquisa já tem todo um processo de aprovação e isso nunca é uma decisão unilateral, sempre tem que ter um grupo aprovando e liberando lá o uso controverso para uma pesquisa determinada. quanto à ética da tomada de decisão, nunca o modelo vai tomar decisão pelo ser humano, na verdade ele é uma extensão, então o ser humano ele vai receber a informação da inteligência artificial do modelo e ele vai ter o discernimento de utilizar aquilo da melhor forma e vai acelerar, por exemplo, a gente tem alguns algoritmos que a gente usa na análise de imagens médicas e nunca é o laudo vai ser substituído do ser humano pelo algoritmo, o algoritmo ele vai dar sugestões para o médico e o médico vai olhar de maneira mais focada e muito mais produtivo aquela recomendação que o algoritmo fez em relação àquela imagem do tomógrafo para como auxiliar da decisão, então a responsabilidade em última instância sempre é do médico que vai estar se utilizando dos modelos. quanto à privacidade o prontuário médico ele já existe em papel há décadas então o que a gente está fazendo é levar isso para o meio digital e trazendo uma preocupação um treinamento uma informação para deixar claro que aquilo lá é um dado de propriedade do próprio paciente que o hospital está se usando daquela informação no melhor interesse do paciente para o seu tratamento e a questão da privacidade ela é muito relevante porque depois que você começa a fazer treinamento conscientização não existe isso vou acessar o paciente o prontuário de um paciente por curiosidade eu sou médico eu tenho acesso eu vou acessar já é sabido e é muito discutido esse tipo de coisa que isso daqui é uma decisão de caráter profissional que viola códigos muito importantes tanto da instituição quanto da própria do conselho regional de medicina então todos os médicos são muito treinados e tem um uso muito consciente dos dados dos pacientes e privacidade é uma coisa super relevante na medicina mas sim a gente usa dados para fazer pesquisa mas desde que seja liberado pelos pacientes essa questão do opt-in já em uso no hospital os termos de consentimento para só após esse consentimento que uma informação dessa vai ser utilizada e toda vez que um profissional vai ser saudado de uma pessoa se ele não for o médico responsável por aquela pessoa ele tem que se justificar eu dizer não, eu estou aqui porque um outro colega médico pediu que eu tivesse acesso a esse dado e tem que ter essas autorizações para permitir o uso então a tecnologia está viabilizando acelerando mas nada mais é do que um ferramental para dar mais capacidade mais poder para os profissionais para os seres humanos em última linha que é o que conta sim, com certeza eu recebi uma pergunta aqui ainda falando que tem relação um pouco com essa questão da ética mas fala sobre viés é uma pergunta do Alexandre Albuquerque ele fala existe alguma forma de garantir que a programação de inteligência artificial não conterá nenhum tipo de viés eu vou jogar essa bola para os nossos amigos aí da indústria quem quer começar Milo Ricardo Fabrício eu posso falar um pouquinho mas vai lá Fabrício bom eu vou agora que vocês conseguem me ver a IBM começou há muito tempo nessa área da inteligência artificial sempre muito preocupada com a questão de contaminação do modelo de viés porque a premissa básica é o seguinte se os modelos são treinados por humanos e o humano tem viés por que o modelo não vai ter então assim garantir que o modelo não está enviesando até porque eles são retroalimentados é extremamente complicado então onde é que a gente ataca isso quando você olha lá para a nossa plataforma de inteligência artificial Watson o que a gente faz é inserir mecanismos automatizados e capacidades dentro da plataforma que permitam detectar o viés dentro de algum modelo e isso disparar um evento que permite que o modelo seja reavaliado no caso de um modelo auto-treinado com uma intervenção humana dentro daquele modelo o Open Scale o nosso além disso a gente tem alguns outros mecanismos chamando Drift Detector que é quando o modelo começaria a derrapar em relação a uma tendência de determinado resultado mas garantir que o modelo não está enviesado a gente ataca de uma maneira ao contrário quando a gente fala de conseguir explicar o modelo a gente está olhando até gerar mais transparência e confiança se você gera mais transparência e confiança você também consegue assumir que ele está menos enviesado porque é muito subjetivo essa análise uma pessoa com uma imagem com uma pessoa com um seu sorriso a gente pode interpretar por viés de que ela está feliz mas isso não necessariamente é verdade então tem aspectos muito muito sensíveis na análise do viés então a gente entende que a melhor maneira de você endereçar viés de um modelo é por uma alta capacidade de inspeção transparência e acompanhamento dos resultados desse modelo e isso faz com que o modelo seja cada vez mais confiável eu queria falar agora para o Nilo complementar diz aí Nilo não eu só queria fazer um comentário voltando a tua pergunta talvez a primeira pergunta do dia de hoje das expectativas e o que bloqueia o desenvolvimento de outras soluções de inteligência artificial para você para você pensar em bias detecção de bias você está falando implicitamente do trabalho de um cientista de dados porque quando você pensa na essência do algoritmo que basicamente é matemática ele por si só é incapaz de sequer compreender o que significa um bias então o papel desses expertos na geração do modelo e na utilização do modelo é cada vez maior eu também queria fazer um comentário em relação ao que o Ailton escreveu aí da parte de ética e de utilização em aplicações médicas todo mundo está em casa aqui por um motivo todo mundo está falando de que é um problema caso aqui por um motivo todo mundo sabe qual é quando o coronavírus começou na China um dos projetos que rapidamente a Huawei se envolveu foi na questão do diagnóstico do Covid todo mundo todo mundo lê jornal todo mundo sabe que o diagnóstico está sendo feito através do PCR que é uma análise genética do vírus que é talvez a maneira principal de diagnóstico existe uma segunda maneira como os médicos o pessoal que gosta mais de saúde deve saber que é através de tomografia você faz uma tomografia do pulmão o coronavírus ele tem uma característica diferente nas imagens de pulmão e o pessoal na China percebeu que isso podia ser utilizado como uma alimentação de um modelo como certamente o Fabrício sabe certamente o Ailton sabe que nossos colegas aqui sabem do modelo de deep learning para reconhecimento de imagem e diagnóstico de Covid a partir de tomografia de tórax só que o que aconteceu na China que é muito interessante é que o volume de pessoas foi muito elevado então rapidamente a Huawei conseguiu através de 4 mil exames que foram detectados como positivos desenvolver um modelo de deep learning que possibilitou através da análise de um modelo da imagem das tomografias de tórax com uma precisão que a gente entende pela experiência que a gente teve na China da faixa de 96% ela não pode evidentemente detectar pessoas que sejam assintomáticas mas no momento que isso passa a ser alguma coisa no pulmão e no momento que o volume o volume de pacientes é muito grande isso passa a ser e passou a ser na China na verdade algo de um auxílio inestimável essa velocidade no tempo da detecção certamente salvou muitas vidas e aí voltando na questão da ética o Ailton comentou mas eu vou passar uma amarelinha eu vou ressaltar isso não pressupõe que você não vai ter um radiologista fazendo essa análise a última palavra de uma análise desse tipo é de um radiologista então a ferramenta de inteligência artificial acaba sendo uma espécie de uma amplificação uma ferramenta que amplifica essa capacidade cognitiva sem desmerecer e sem tirar do processo esse julgamento final que só cabe e é implícito para o radiologista que está dando a sua assinatura naquele diagnóstico acho que é um exemplo interessante que eu queria dividir com vocês porque também é bastante contemporâneo a gente acelerou as implementações a nossa infraestrutura de nuvem no Brasil para poder trazer essa solução para cá que está sendo nesse momento analisada por corpos médicos sob um ponto de vista técnico para ver se a gente pode de alguma maneira ajudar essa situação que a gente está enfrentando eu queria adicionar o que o Nilo está falando o que também o Fabrício falou no caso do viés o viés de decisão que é esse que afeta mais a ética é o cuidado que a gente tem que ter com os dados que são implícitos para dar um exemplo pode não ser ético eu usar a renda para tomar uma decisão porque aí eu estou eu posso tirar fora a parte de uma população que deveria estar sendo assistida mas eu utilizo por exemplo o meu modelo de inteligência artificial acaba pegando modelo de celular tipo de carro como variável então o que acontece eu posso não estar usando a renda mas eu estou usando alguma variável que de alguma forma está relacionada com a renda e acabo tendo um viés aí de decisão sem perceber quer dizer sem perceber não porque se você pega um analista que critica o dado na hora de desenvolver o modelo na hora de aplicar o modelo percebe então acho que é importante essa crítica dos dados na análise frente à análise de como vai ser usado esse modelo então acho que é uma das formas de você evitar viés de decisão e o que o Nilo comentou também acho que é um outro tipo de viés fez lembrar o viés de coleta né então quando o Nilo fala que ele tem amostra né para criar um modelo ali tem casos suficientes também a gente precisa tomar cuidado com isso em tempos de corona né a gente se compara com a com a Espanha o quanto a gente realmente consegue comparar com a Espanha ou tem viés de coleta ali né o quanto os dados podem ser iguais eu posso estar coletando os mesmos dados mas eles podem estar em ambientes em situações diferentes que não estão sendo consideradas no modelo então precisa tomar cuidado com isso também né então por exemplo é é um exemplo que todo mundo fala né a temperatura a temperatura lá na Europa é diferente do Brasil isso vai fazer diferença na curva eu posso comparar as duas curvas de evolução do Covid Brasil e Espanha ou a temperatura influencia né então é esse tipo de é cuidado que tem que tomar para também não ter o viés de coleta em cima com certeza a gente está indo para os nossos momentos finais quase tem aí mais 12 minutos de conversa eu tenho algumas perguntas aqui da audiência então vou pedir só para a gente fazer a rodada ser um pouquinho mais sucinta nas respostas a pergunta que eu vou ler agora é do Abel Garcia ele diz o seguinte culturalmente as empresas e os executivos estão preparados para adotar tecnologias onde as decisões estão baseadas em análises feitas por inteligência artificial ou seja pelas máquinas e não pelos analistas tradicionais e com procedimentos historicamente provados já existe essa cultura ou ela ainda está em formação vamos conversar começar primeiro com os nossos cases aqui Marcelo quer começar aí pelo grupo Queiroz Galvão pode ser veja conforme nós falamos aí na última resposta na última rodada eu acho que não eu acho que por enquanto a gente ainda a gente vai ter sim a facilitação da análise você vai ter vários cenários para que o analista consiga determinar ali qual o melhor a ser apresentado ou mais conveniente então eu acredito que que a figura do analista ela ela passa ainda antes do decisor Feito para o Ailton e aí no Cílio com essa situação você já tinha essa cultura ou essa situação acelerou um pouco essa cultura de utilizar a máquina e o sistema para a tomada de decisão como carro-chefe aí A implantação que a gente está fazendo de Advances de Analytics tem dois aspectos que mostra que a preparação das empresas não está completa o primeiro deles é que em cada time em cada squad de dados que a gente tem a gente tem uma pessoa lá que faz o papel de Business Translator se a instituição se o grupo se a empresa estivesse preparada se os decisores tiverem preparados não precisariam desse papel mas hoje ele é um papel fundamental porque justamente ele entende lá os desafios do negócio e consegue traduzir para a síntese de dados qual que é a resposta qual que é o problema a ser resolvido com dados então essa pessoa é um é um advocate é um cara que está implementando e está ajudando nessa tradução entre o mundo de negócio e os cientistas de dados no segundo aspecto a gente está com um plano de treinamento muito intenso apesar dos dados sempre serem importantes os painéis de BI que já existem há vários anos agora o componente analítico a tomar decisão baseando dados é diferente então a gente tem um programa de treinamento para formar cada vez mais uma instituição data driven que treina os analistas hoje a maior parte do tempo das pessoas era na coleta do dado a gente fez uma pesquisa antes de implementação 80% era coletando dado limpando e 20% em análise efetivamente com esses mecanismos novos em cloud todo o mecanismo de extração preparação do dado com data lake catalogado e limpo isso mudou hoje 20% do tempo é na coleta e 80% na análise então a gente está treinando os analistas de todas as áreas de como tomar decisão baseado em dados e estamos treinando os gestores de como utilizar o dado da melhor forma para tomar decisão então é um negócio que precisa ser desenvolvido não está pronto nas empresas não muito bom Raul e aí na LX acho que tem dois aspectos que a gente olha um é o quão crítico é a decisão que você quer tomar e o outro é o quão maduro você está já nesse processo de automação que você comentou posso citar uma coisa bastante recente a gente sabe que pela situação que está ocorrendo teve um número uma procura muito grande por esses itens como álcool gel máscara e também tem junto com isso uma proposta muito grande que a gente não deixe que coisas irregulares apareçam na plataforma então só para dar uma ideia a gente remove por dia mil anúncios é claro que a gente usa inteligência artificial para nos guiar nesse processo que o volume é muito grande mas por outro lado a decisão de retirar o anúncio é bom dar uma revisada porque afinal é algo que impacta a gente pode estar fazendo uma decisão errada então acho que são essas duas pilares que você tem que olhar o quão crítica a decisão é uma decisão que não são tão críticas você amadurece o seu processo depois você pode delegar isso para a máquina mas quando você tem um processo crítico como por exemplo a análise de uma radiografia como foi comentado pelo Ailton isso sempre vai ter um especialista do outro lado por mais que você tenha toda uma aceleração pela intuição artificial então é assim que a gente balança aqui no existir esse processo de tomada de decisão muito bom muito bom eu vou fazer uma pergunta agora do Francisco Aiza ele está direcionando para o pessoal da indústria e ele fala o seguinte num país de contrastes sociais tão amplos como o nosso qual a preocupação da comunidade de TI quanto a perda de emprego que existe sim pelas classes menos educadas e preparadas como a comunidade de TI pode ajudar nessa questão vamos começar com o Nilo daí a gente passa para o Fabrício e termina com o Sheida com o Sheida legal obrigado pela pergunta muito boa eu acho que tem muitas mentes boas e brilhantes pensando nesse problema se você pensa na questão toda da evolução da tecnologia a evolução da tecnologia ela acaba tendo esse tipo de fenômeno econômico ele não é exclusivo da inteligência artificial se você lembrar de ondas mais antigas para quem está trabalhando com TI há mais tempo o mesmo tipo de questionamento era levantado quando por exemplo a gente pensava na adoção dos ERPs ou até um pouco antes bem mais antes quando a gente pensava nas primeiras adoções de mainframes por empresas na questão do que vai acontecer com os empregos mas acho que a adoção da tecnologia vai fazendo com que na medida que os empregos antigos vão sendo eliminados eventualmente outros empregos novos vão sendo criados e isso tem que ser acompanhado da elevação do padrão de educação do brasileiro na medida que esses empregos novos são mais criados e são mais qualificados o padrão médio de educação tem que crescer também eu acho que não vai ser diferente no caso da inteligência artificial o que vai acontecer na inteligência artificial é que algumas ocupações que eram passaram em columnas por essas ondas de automação vão começar a ser objetivo desse momento específico mas acho que vai ser alguma coisa análoga ao que aconteceu no passado quando outros tipos de tecnologias apareceram nos nossos cenários é como eu vejo com certeza Fabrício a IBM tem uma visão parecida ela fala muito da colaboração e da não só da formação das oportunidades que vão surgir e também de você intensificar a capacidade humana por meio de tecnologias como a inteligência artificial isso a gente usa até o termo inteligência aumentada para definir esse aumento de capacidade máquina é boa em padrão em repetição grande volume de dados mas o ser humano é bom em senso comum compaixão outros elementos que a gente ainda não consegue treinar na máquina e historicamente a gente olha que as grandes disrupções tecnológicas na verdade elas aumentaram o grau de trabalho então elas promoveram um desenvolvimento na sociedade e cabe a nós nós empresas grandes empresas de todo tamanho promover essa readaptação da força de trabalho ao novo normal a inteligência artificial tem potencial de impactar praticamente todos os trabalhos como a gente conhece hoje e o que a gente chama lá do reskilling treinamento em novas capacidades faz parte da nossa estratégia então você olha para um para um grupo que está acostumado a fazer uma determinada tarefa treine esse grupo para treinar robô treinar robô é uma profissão nova cientista de dados é uma profissão nova que hoje é um dos grandes grandes entraves de aceleração de uso de ar o grau de formação de novos cientistas de dados ainda está lento então esse medo natural que a gente tem do novo é humano é inerente ao ser humano a história nos diz que o cenário é promissor e a IBM está fazendo sua parte com parcerias de formação de nível técnico como as Pitex que tem aqui no Brasil com universidades programas abertos de formação de cientistas de dados e inteligência artificial a gente entende que quanto mais democrático for o processo de formação e de graduação mais acelerado vai ser a curva de adoção dessas tecnologias e mais benefício para a sociedade a gente consegue colher num curto espaço de tempo é óbvio que não é um não é uma coisa não é um estalar de dedos é o que a gente chama do new color ou a formação mais técnica que as grandes empresas vão demandar leva um tempo então a gente está investindo muito pesado em fazer isso acontecer não só no Brasil é uma estratégia global da companhia em promover a formação de novas pessoas e o retreinamento de pessoas que hoje tem um tipo de trabalho é conseguir se adaptar ao novo normal é com com inteligência artificial fazendo parte do nosso dia a dia ela deixa de ser protagonista como a gente está conversando aqui sobre IA e ela passa a ser uma coisa natural que está no nosso dia a dia o Jetson está muito mais próximo do que do que a gente pensa com certeza com certeza Chega para terminar aqui nosso bate-papo qual que é a sua discussão enquanto FICO sobre isso bom concordo plenamente com o Fabrício e com o Nilo essa questão da empregabilidade é algo que é um tema tanto para a empresa como para o funcionário então todas as empresas com quem eu convivo elas estão preocupadas então essa palavra que o Fabrício usou de democratização é algo que a gente vê nas empresas não é algo que é novo então a empresa ela precisa que o funcionário ela desenvolva o perfil né é um é um perfil que está aí para ser abarcado precisa ter então a empresa ela é assim você vê a empresa investindo você vê os os provedores promovendo cursos treinamentos tanto para as próprias empresas como para a comunidade talvez a grande diferença aqui comparado com as evoluções que nós tivemos ao longo do tempo é a velocidade com que tudo isso ocorre né então essa questão de se adaptar é algo que nós como pessoas e a empresa como gestor de pessoas tem que fazer né é conseguir buscar essa transformação na velocidade com que está ocorrendo porque o que assusta é isso tudo passa tão rápido que quando você vai ver o que você aprendeu já é passado né então é algo que a gente tem que aprender a lidar que o futuro ele está sempre aí na nossa porta então a gente tem que estar atento a ele é verdade é uma velocidade assustadora mas que a gente tem que se adaptar e não tem muito o que fazer não dá para fugir pessoal por incrível que pareça já estamos aí uma hora nessa transmissão então eu queria agradecer muito a participação de vocês contei aí com Raul Renderia CTO da OLX Marcelo Borges CIO do grupo Queiras Galvão obrigado Marcelo Ailton Brandão CIO do hospital Sírio-Libanês valeu Ailton obrigado pelo seu tempo principalmente aí por ser do setor da saúde sei que a agenda não está fácil José Nilo vice-presidente da Huawei para Cláudio Nilo prazer te ver de novo digitalmente prazer foi meu obrigado foi ótimo foi ótimo Fabrício Lira líder de dados e inteligência artificial da IBM Brasil brigadão aí pela participação IBM super parceira nossa valeu prazer meu obrigado pessoal finalmente Ricardo Cheida líder de desenvolvimento de negócios e pré-vendas da Faipo valeu obrigado 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 pra todo mundo que nos acompanhou obrigado pelas perguntas a gente se vê até mais obrigado pessoal grande abraço a gente que tal